Eu não sei na sua cidade, mas aqui é onde eu moro, o leite de soja é muito, muito caro. Tofu, então, nem se fala. Então eu tive que aprender a fazer o meu próprio leite de soja. E agora eu vou compartilhar com você essa receita. Pra começar, a gente tem que colocar a soja de molho por no mínimo 8 horas. Então eu tenho aqui meio quilo de soja em grão. Eu prefiro usar o grão inteiro, assim. Eu já tentei usar com o grão partido. E não funcionou, não deu muito certo o meu leite. Eu prefiro usar ele com o grão integral. Depois de umas 6 horas ou durante a noite, quando você acordar, vai estar cheio de espuma em cima. É interessante você trocar essa água, né? Pra evitar esse tanto de espuma. E aí, então, troca. Faz quantas trocas de água forem necessárias até não ter mais espuminha na superfície. E aí, então, pra fazer o leite de soja, a gente vai drenar essa água. Deixa só o grão. E aí, a gente vai bater no liquidificador essa soja hidratada. Lembrando que, gente, sempre que a gente for hidratar um grão, é bom a gente hidratar ele em água filtrada, tá? Porque essa água vai entrar dentro do seu grão, né? Então, ela tem que... melhor que ela esteja filtrada. E, então, a gente vai bater no liquidificador esses grãos de soja hidratados com mais água. A proporção que eu uso, geralmente, é um copo de grão pra três quartos de copo de água. É o suficiente pro seu liquidificador poder bater. Aí, a gente bate isso no liquidificador até ficar uma mistura bem grossinha, assim. E ela é bem esbranquiçada. Daí, a gente vai passar esse conteúdo pra uma panela. Eu vou batendo aos poucos, porque eu não quero sacrificar o meu liquidificador. Então, na última leva, a gente tem aqui uma panela cheinha com esse leite de soja, que também contém resíduos. Daí, a gente precisa ferver isso aqui. Então, vamos levar isso ao fogo. E vou ferver. Assim que levantar a fervura, começar a ferver, a gente conta sete a oito minutos e desliga o fogo. E daí, geralmente, eu espero esfriar um pouquinho antes de coar esse leite, porque senão ele vai estar muito quente e eu não vou conseguir manipular. Daí, a gente pega uma vasilha, uma peneira e eu vou precisar de um voal. Se você não tiver um voal como esse aqui, você pode usar um pano de prato bem limpinho pra coar também. Daí, a gente, então, vai colocar a mistura do leite de soja dentro desse voal e vamos espremer. Essa é a parte mais difícil, mais trabalhosa, mas é ainda menos trabalhosa do que espremer a teta de uma vaca. Então, vamos lá. Vai. Espreme, 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 espreme. E aí, no final, a gente chega, então, a um litro e meio. Esse meio quilo de soja rendeu um litro e meio, tá? Eu tenho aqui mais um outro potinho. Então, rendeu um litro e meio de leite de soja e esse tanto de resíduos. Gente, é bastante resíduo. Trik, o que faz com esse resíduo? Olha, gente, eu já pesquisei um monte na internet. Tem gente que diz que faz hambúrguer, tem gente que diz que faz salsicha. Eu tentei fazer o hambúrguer, não achei muito legal, não. A salsicha também achei meio sem sabor, meio sem sentido. Então, eu geralmente jogo nas plantinhas, mas aí eu não sei. Se você tem alguma sugestão legal, deixa aqui nos comentários. Eu sei que esse resíduo se chama Okara. Já me falaram que dá pra fazer kibe, que dá pra fazer um monte de coisa, mas eu não conseguia ainda aproveitar. Eu não achei nenhuma graça. Pra dizer a verdade, eu achei ela bem sem graça, bem com gosto de soja forte, assim. Não conseguia aproveitar esse resíduo. Se você tem alguma dica de como aproveitar esse resíduo, deixa nos comentários aqui embaixo. Não esquece de me deixar aquele joinha. E a gente aguarda que no próximo episódio, com esse leite, a gente vai fazer tofu. E aí, então, você já sabe agora que 500 gramas de soja, que custa mais ou menos 5 reais, rende um litro e meio de leite, mas esse leite tá bem, bem grosso. Se você for beber ele, você pode adicionar mais água, vai render mais ou menos 2 litros de leite, tá? Vamos ver quanto vai render de tofu. Me aguardem. Beijo. Tchau.